O que queremos fazer neste vídeo é calcular a derivada do produto, não de duas, mas de três funções. E vamos fazer isto utilizando a regra da derivada do produto de duas funções, no fundo. Então, qual é que é o truque? O truque é ver o produto destas três funções como sendo o produto desta função por estas duas. E agora vamos aplicar a regra do produto. Então vai ficar o quê? Vai ficar a derivada desta primeira parte, ou seja, f' de x e depois multiplicado por esta segunda parte. Multiplicado por g de x vezes h de x. E agora vamos somar, reparem, estamos a aplicar a regra do produto. É a derivada deste vezes este, mais este vezes a derivada daquele. Então fica mais f de x, vamos fazer aqui a branco. Portanto, multiplicamos pela derivada de g de x, h vezes h de x. Então, agora que temos aqui a derivada de novo do produto de duas funções, vamos aplicar de novo a regra do produto aqui. Mas ficamos então com o quê? Ficamos com, bem, ficamos com todo este termo, ficamos com f' de x vezes g de x vezes h de x. Depois mais este f de x, este f de x. E agora atenção, temos de pôr aqui um parênteses porque vamos criar aqui a derivada segundo a regra do produto. Só desta parte, vamos trabalhar só esta parte agora. Então, agora vai ser a derivada do g, a derivada do g vezes o h de x, vezes o h de x, mais o g, mais o g, estamos a aplicar a regra do produto, vezes h' de x, h' de x. E agora vamos fechar o parênteses. Bom, e agora podemos aplicar aqui a propriedade distributiva. Podemos multiplicar aqui o f de x por esta parte e também por aquela parte. E vamos ficar com o quê? Bem, vamos ficar aqui com toda esta parte, que, entretanto, se mantém igual, vezes g de x vezes h de x, mais, depois ficamos aqui com f de x vezes esta parte, ou seja, g' de x vezes h de x, vezes h de x, e, finalmente, mais f de x vezes esta parte, vezes g de x vezes h' de x. E tudo isto faz sentido. Reparem, quando nós temos duas funções, por exemplo, aqui, nós fazemos a derivada de uma vez a outra, mais esta vez a derivada da segunda. Ou seja, ficamos com duas parcelas em que cada uma das parcelas tem a derivada numa das funções. Quando nós temos três funções, vamos ficar com três parcelas. Nesta aqui aparece só a derivada da primeira, estas duas não são derivadas. Nesta aqui aparece só a derivada da segunda e nesta aqui aparece a derivada da terceira. E tudo isto faz sentido. Se fossem quatro funções, iriam aparecer quatro parcelas. Cada parcela teria a derivada de uma das funções. E, mais geralmente, se fossem n funções, teríamos n parcelas. Cada uma delas com a derivada de uma das funções. Faz tudo sentido.